Esse é o DJ Rodrigues no toque do Mandela Tá barulhando tudo Tá, 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 pô E aí, DJ Top 10? Tá lançando só as fuleiras, tá show? Esse é o barulho, então não é de desespero Esse é o barulho, então não é de desespero É poque, poque no teu grelor Poque no teu grelor É poque, poque no teu grelor Poque no teu grelor É poque, poque no teu grelor Poque, 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 poque É poque, poque no teu grelor Poque, 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 poque Poque, 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 poque DJ Rodrigues, solta a botaria, pô E aí, DJ Top 10? Tá lançando só as fuleiras, tá lançando só as fuleiras, tá show? Esse é o barulho, então não é de desespero Esse é o barulho, então não é de desespero É poque, poque no teu grelor Poque no teu grelor É poque, poque, poque no teu grelor É poque, poque no teu grelor Poque, 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 po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Legenda Adriana Zanotto